Como tomar conta de sete filhos cheios de energia? Irmãos bonitos, chamam de nove filhos! Esse é o problema de Fernando, depois que ficou viúvo. Meus anjinhos precisam muito de uma babá para cuidar deles. E na procura da babá perfeita, pode acabar encontrando um novo amor. Deja me roubar do coração. Vem aí, meu coração é teu. Nas novelas da tarde do SBT. Um dia eu disse que eu ia me divorciar para ficar com você. Mas você não soube aproveitar a oportunidade. Para que isso? Com certeza, se tivéssemos voltado, você teria me traído para conhecer a Europa. Ou não? Isso você não vai poder saber nunca. Porque você negou a nós dois a oportunidade de sermos felizes. Imagina que então não temos mais nada para conversar. Você está enganado. Para mim, sim, é importante falar com você. Papai, como eu nasci? Roxinho. Estou falando sério. Eu fui uma filha desejada ou cheguei sem que planejasse? Foi uma filha muito desejada, meu amor. Porque eu estava louco para ser pai. Com licença. Alô? Perdão. Fica à vontade. Do que estavam falando? A Aurora me perguntou se foi uma filha desejada. E o que você disse? O que você acha? Realmente acha que eu ia dizer que você estava furiosa porque estava grávida e não queria deixar a sua vida de comodidades? E assumir algumas responsabilidades? O que minha filha acharia de você? Nós nos conhecemos desde meninos. E juntos vivemos coisas muito importantes, Mariano. Oi, meu amor. Bem? Tá, tudo bem. Amanhã no clube às 11. Beijo. Pelo que eu estou vendo, você ainda está namorando com ela. Mas agora que falou, não seria uma ideia. O que estava dizendo? Já que eu estou... Já que eu estou refazendo a minha vida e você é a sua, não seria bom a gente ficar guardando rancor. Concordo. A sua atitude me fez ver que você ainda sente raiva. Muita raiva. E eu não gosto disso. Se quiser, então, nos despedimos com um sorriso. Por favor, Heitor, eu era muito jovem e não sabia o que fazia. Mas agora é diferente. Eu amo a minha filha. De verdade. E agradeço por você querer que ela nascesse. Pela maneira como você a educou. Heitor, o que eu tenho que fazer para você me perdoar? Por favor, me diz. Eu estou disposta a fazer qualquer coisa. Com licença, Vanessa. Eu sempre amei o seu sorriso. De verdade. Eu te desejo o melhor. A gente se vê, Mariano. Por que continuo sentindo isso cada vez que fico perto dela? Por que? Ai, ele não mora com a ida. E ele me ama. Ele ainda me ama. Eu posso sentir. É claro que o Mariano continua me amando. É, meu amor. Claro, não falta muito. Te ligo depois. A Aurora está chegando. Filha. Falei com seu pai. E disse que não pude falar com ele quando a Joana veio. O que aconteceu? Ah, ele disse que vai tentar me tratar de outra maneira. De uma forma mais cordial, sabe? Eu fico feliz, mamãe. Mas eu sinceramente acho que você deveria esquecer o meu pai. Ele está feliz com a Joana. É. Não vou mais insistir. Eu me conformo porque Seu pai e eu estamos nos dando o melhor. Vem. Me conta. Você disse ao Mariano que eu quero conhecê-lo? Disse. É? Amanhã a gente vai se encontrar com ele. E ele ainda está namorando a ida? Tá. Mas ela está agoniada porque já quer se casar. E como o Mariano já mora sozinho, então... Me diz uma coisa. Ele não propôs nada a ela? Não. Não está apaixonado por ela, amor? É sério. Quando se ama alguém de verdade e se tem a possibilidade de viver com essa pessoa... Não importa nada. Você faz. Amor, isso quer dizer que talvez você tenha uma oportunidade com o Mariano. Mas você vai ter que correr atrás. Não. Eu não posso fazer isso com a ida. Tá bom. Se algo acontecer e chegar esse momento... Você vai decidir. Fala aí, Joanne. Que isso? Tá maluco? Seu covarde. Tem me usado pra distribuir suas porcarias. Ah, você já descobriu. Eu achei que fosse meu amigo. Calma! Eu sou seu amigo. Mas a minha paciência é curta. Olha só. Já que ficou sabendo... Proponho que trabalhe pra mim em tempo integral. E ganhe uma boa grana. Eu prefiro morrer. Acabou aqui, Nico. Amanhã vou ver como conseguir tudo que eu te devo e depois te pagar. E não quero voltar a te ver. Você acha que eu faço assim, garotinho? Aurora. Ai, amiga. Eu me lembrei tanto de você quando eu estava em Paris. De tudo que você me dizia quando a gente conversava. É. É um lugar lindo. Ah, yeah. Que inveja que você pôde morar lá. Eu teria dado qualquer coisa pra ficar por lá. Ai, Aurora. Você sabe que eu gosto muito de você. E eu não gostei de você ter dito antes da viagem que já não acredita em mim. E que não tem mais confiança em mim. Não leva a mal, Tereza. Mas você me provou mais de uma vez que não é sincera comigo. Ai, por favor. Você é minha melhor amiga e eu te amo. Ai, eu fiquei sabendo que a sua mãe apareceu. E eu tô muito feliz por você. É. Também tô muito feliz. Você já conversou com ela? Ela esclareceu as suas dúvidas? Mais ou menos. Mas eu percebi que ela me ama. É sério? Então, por que ela não te levou junto quando desapareceu? O que que impediu ela? Ela tinha uma doença grave que impediu ela de levantar da cama pra procurar você? Ou ela esteve na prisão? Ela perdeu a memória? Ah, ela deve ter tido um motivo muito forte pra não ter voltado por você. Já expliquei a minha filha por que foi embora. A minha mãe não tinha trabalho nem dinheiro. E me deixou pensando que eu ficaria melhor com o meu pai. Ah. Oi, senhora. É um grande prazer conhecê-la. Sinto muito por tudo que a senhora passou. Que coisa horrível ter que se separar da sua filha ali por tantos anos. Se tentar sair do negócio, já era. Ou por acaso você acha que os que estão acima de mim vou deixar você falar? Hein? Entendeu? Entrega o que eu for te passar. Se mexer nisso, quem vai acabar pagando é a sua esposinha. Aquela gracinha. Como é que ela se chama? Pathy. Pathy. Patrícia. Não conseguiu o trabalho depois? Já disse que a Aurora conhece as circunstâncias. Eu sei. Claro. A senhora deve ter explicado com todos os detalhes pra que ela entenda que o abandono era totalmente justificável. Isso mesmo. Além do mais, a minha filha é muito nobre e já me perdoou. Você deve ser a Teresa, não é? É. É? A moça pobre que se fingia de rica quando estudava no colégio com a minha filha. É isso aí? Uhum. Mas, felizmente, agora eu tenho condições de corresponder à generosidade da minha amiga. Olha tudo o que eu trouxe da minha viagem. Trouxe coisas de Paris, coisas de Madrid. Ai, cada uma coisa linda. Contrei um vestido que vai ficar perfeito em você. A cor é linda. Olha, a cor você vai adorar. Aí vai ficar incrível em você. Obrigada, Teresa. Posso dizer uma coisa? A minha filha não precisa de presentes de ninguém. Mamãe, por favor. Meu amor, é verdade. E também não precisa de nada pra ficar incrível. No amor, você não tem consciência ainda da beleza natural que você tem? Por fora e por dentro. Hum? Não posso deixar que nada aconteça com você, Pathy. Nada. Ai, Tony. Eu peguei no sono te esperando. Meu amor. Minha parte. Eu te amo e quero que fique bem. Ah, e agora sim, foi tudo o que eu trouxe pra você. E fiz isso com muito carinho. Obrigada. Senhora, talvez a gente não tenha começado da melhor maneira. Mas tomara que quando me conheça melhor, a gente se dê bem. Eu espero que tenha contado pra sua mãe todas as coisas boas que nós vivemos. Eu contei que fomos muito amigas e depois nos distanciamos um pouco pelo que aconteceu com o Mariano. O Mariano devia ter ficado com você e não com a Aida. Viu só, meu amor? Nisso a Tereza e eu pensamos igual. Mas isso não quer dizer que seja correto, mamãe. Porque a Aida é minha amiga. Agora ela pode até ser. Mas só não esqueça que antes ela não era nem um pouco sua amiga. Eu acho de verdade que você devia fazer alguma coisa, Aurora. Ai, perdão. Alô? Oi, meu amor. Eu estou com a Aurora. Tá, tá. Eu já tô indo, amor. Tá tarde, eu tenho que ir. Eu te ligo pra saber se a gente se vê amanhã no clube ou se fazemos alguma coisa juntas. Tá. Sinceramente, eu espero que agora você realmente se empenhe no seu casamento. Claro que sim. Eu tô determinada a não ter mais problemas com o Arthur. E eu também... Eu quero ficar mais perto de você, Aurora. Me dói sentir você tão distante. Eu vou te mostrar que não tem porquê você se afastar de mim. A gente se vê. Senhora, foi um prazer. Igualmente. Com licença. Mamãe. Qual foi a impressão que você teve da Teresa? Não sei. Mas dá pra ver que ela sim está disposta a brigar com quem for pelo homem que ama. Eu acho que... Ela nunca deixou de amar o Mariano. Pode ser, mas já está casada e... É óbvio que o Mariano não ama o suficiente. A Aida. Então, meu amor. É você quem tem mais possibilidades. Bom dia. Como você está, Vanessa? Muito bem. Eu já vou indo. Por que, Heitor? Lembra o que combinamos ontem? Eu sei, mas... A Joana já está quase chegando e... Sinto que você fica nervoso quando está na minha presença. Como na primeira vez em que saímos. Você lembra? Quando me deu o primeiro beijo... Na verdade, me roubou o beijo. E agora é a minha vez de roubar. Eu fiquei pensando no que você disse... Sobre a forma como aconteceu o pedido e... Falei com o Fernando. E ele reconheceu que foi a mãe dele que pressionou para que ele ficasse noivo? É. Mas também me garantiu que concordou de coração. Que ama e que quer mesmo casar comigo. Me falou exatamente assim. E me deixou tão feliz. Hum... O que foi, Teresa? Não gostou? Não, não, não é isso. Basta, Vanessa. Você não entendeu que eu amo a Joana? Ouviu o que ele disse? Então para de incomodar o Heitor. Tem razão. Joana, por favor, me desculpe. Eu não... Eu não sei o que aconteceu. Eu... Eu... Eu não queria desrespeitar nem o Heitor, nem você. Mas... Começamos a recordar o passado e... Que bom que isso ficou bem claro, Vanessa. Eu amo a Joana. E estou feliz com ela. E todo o amor que eu sentia... Morreu quando você abandonou a sua filha e a mim. Heitor, é que... A Joana agora é a minha namorada. Espero que demonstre o respeito que ela merece. E por isso mesmo... Peço para você ir embora desta casa. Está me expulsando da sua casa? Por causa dessa mulher? Qual o problema, papai? Por que está expulsando a minha mãe daqui? Oi, Mariano. Oi, Sofia. Olha, eu estou vendendo um livro de culinária que fizemos na minha escola. Livro de receitas? É isso aí. É para juntar fundos para podermos fazer uma viagem. Hum... E tem receitas muito boas. E como eu sei que você cozinha... E muito bem, tá? É claro que eu compro. Quanto custa? Entendo que ela é a sua mãe e que queria estar perto de você. Mas ela não pode continuar desta casa. Mas nós tínhamos combinado que ela ia ficar aqui, papai. Tínhamos combinado que ela passaria uns dias aqui. Mas eu acho que já foram mais do que suficientes para estreitar a relação com você, não é? Papai, eu não posso acreditar que esteja a expulsão da minha mãe. A Vanessa me beijou quando a Joana estava chegando. Você acha isso correto? Mãe... Mãe... Heitor... Eu não acredito... Na maneira como está me tratando. E por isso sim... É melhor que eu vá embora. Não, mamãe, espera. Mamãe, espera. Por favor, não vá embora. Agora você vai ter um problema com a Aurora por minha causa. Sinto muito, mas era o que tinha que fazer. Foi um erro permitir que a Vanessa entrasse nesta casa. Você tinha razão, meu amor. Pois é, pode ser, mas quem sai magoada é a Aurora. Eu vou falar com ela. Não, 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 não. Melhor esperar ela ficar mais calma. E a Vanessa já ter ido. Não, filha. É o melhor. Mamãe, não vá embora. Por favor. Não adianta, Aurora. Eu vou embora. É... Me explica o que aconteceu. É verdade que você estava beijando meu pai? É, eu dei um beijo no rosto dele. Mas essa mulher chegou e você já sabe, meu amor. Armou uma confusão e seu pai me expulsou. Mas eu não quero que você vá, mamãe. Me deixa falar com ele, por favor. Eu resolvo isso. Eu adoraria ficar. Mas acho que qualquer coisa que você diga vai ser inútil. Eu vou fazer as malas. Me espera aqui, por favor. Quem tem que falar com a Aurora sou eu. Papai. Não pode permitir que a minha mãe vá embora só por causa de um mal entendido. Filha, me perdoa, mas isso não foi um mal entendido. Está claro que a sua mãe está procurando se aproximar de mim. E isso não pode mais ser. E não está respeitando a posição de Joana como minha namorada. Olha, Heitor, eu realmente... Já tomei a minha decisão. Entende, minha filha. A Vanessa não pode continuar nesta casa. Mas isso não significa que ela tem que deixar de te ver. É que eu não quero que a minha mãe vá embora. Ela pode ficar perto daqui e você poderá vê-la quantas vezes quiser. Entende que dentro de muito pouco tempo, a dona desta casa vai ser a Joana. Essa mulher foi minha amiga. Maldito sei aquele dia. Maldito sei que ela é tão bonita, que ela parece bendita. Mas ela é um ángel caído. Ela é uma maldição. Essa mulher é mala. Essa mulher faz daño. Essa mulher não quer. Essa mulher te mentira. Essa mulher é mala. Que há veneno nos lábios. Su caricia é insulto. Para o coração está jogando contigo. Essa mulher é uma perfeita. É pura traição.